Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. E hoje pessoal, venho comparar aqui para vocês dois tênis da Adidas, dois tênis de performance aqui. Comparar aqui o tênis da semana Adidas Questar versus Adidas Duramo 10. Vou deixar o link aqui do Adidas Duramo 10 e do Adidas Questar com preço promocional na descrição desse vídeo. Então se você já está afim de comprar esse tênis, compre no meu link, porque você vai estar me ajudando a trazer mais tênis para o canal. Vou botar os dois tênis para brigar aqui, mostrar a diferença entre ambos, botar o placar aí para vocês. Mas antes, peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Já vai deixando logo seu like para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. Bom pessoal, começando do começo, vamos falar aqui primeiramente do cadarço aqui, Duramo 10. Olha só pessoal, cadarcinho aqui firme, cadarcinho bom que nós temos aqui nesse tênis. O único probleminha que nós vamos ver aqui nesse tênis é a quantidade grande, exacerbada de cadarço que eles colocam aqui nesse tênis. O cadarço aqui do Adidas Questar é um cadarço bem parecido ali com o cadarço do Duramo 10. Então a respeito de cadarço pessoal, vou dar um empate. Se tratando de cabedal, nós temos aqui no Duramo 10 um cabedal bem construído, com um tecido que é um pouco maleável e respirável. Aqui no Questar nós temos o mesmo tecido, com essa sobreposição aqui bem forte que eles colocaram nesse tênis. Um tênis com o cabedal bem construído e com tecido respirável. Temos a mesma coisa então aqui para ambos a respeito de cabedal, então vou dar um empate. Falando aqui pessoal de colar, nós temos aqui um colarzinho aqui no Duramo 10, com quantidade média de espuma e uma maciez também que vai ficar média. Falando aqui pessoal do Questar, nós temos uma quantidade bem parecida de espuma e uma maciez também muito parecida com o Duramo 10 ali, tá pessoal? Maciez, quantidade de espuma bem parecidas. A respeito do tecido também que é colocado em ambos os tênis, tecido bem parecido, então vou dar um empate. Falando de entressola aqui pessoal, no Questar, nós temos uma entressola que extrapola até o tamanho do tênis. Você vê que por conta da entressola volumosa, o tamanho aqui do tênis ele fica maior do que ali no Duramo 10. Um entressola com a tecnologia Bounce, que é uma tecnologia de espuma que é enrijecida. Essa espuma vai dar mais estabilidade do que a maciez ao tênis. Aqui no Duramo 10 nós temos um entressola com a tecnologia Light Motion. Um tênis com quantidade normal de espuma, diferente ali do Questar, mas com uma rigidez de entressola aqui muito parecida. Então se tratando de entressola, também tem que dar um empate. Falando de flexibilidade, nós temos essa flexão aqui no Duramo 10 e essa flexão aqui no Questar. Você vê que temos cortes intermediários aqui no solado desse tênis e uma entressola bem robusta, mas com uma espuma dura. Aqui no Duramo 10 você vê que a flexão é melhor, não por conta de cortes no solado, mas por causa da quantidade menor de espuma, uma espuma que também vai ser enrijecida. Só que por ser menor a quantidade, a flexão vai ser melhor também. Então eu vou dar o ponto aqui para o Duramo 10. Falando de solado, nós temos aqui quase 100% de cobertura de borracha nesse solado aqui no Duramo 10. Uma quantidade intermediária de borracha aqui nesse solado. Uma borracha bem dura e bem gripante. Aqui no Questar a gente vê uma cobertura com a quantidade de borracha menor do que ali no Duramo 10. Só que essa borracha vai ser mais espessa e a área de solado aqui que é colocada nesse tênis é maior do que a área ali do Duramo 10. Então isso vai fazer com que a borracha fique bem gripante, vai ter um grip muito bom, uma aderência muito maior aqui nesse tênis. Então a respeito de solado, eu vou dar o ponto aqui para o Questar. E agora pessoal, mostrando a diferença de tamanho, você vê que esse tênis aqui, o Questar, ele é bem mais robusto, um pouco maior do que o Duramo 10. Para falar que eu vou deixar o vídeo on-fit. E agora pessoal, mostrando a diferença de tamanho, você vê que esse tênis aqui, você vê que esse tênis aqui, você vê que esse tênis aqui. E agora pessoal, mostrando a diferença de tamanho, você vê que esse tênis aqui. E agora pessoal, mostrando a diferença de tamanho, você vê que esse tênis aqui. E agora pessoal, mostrando a diferença de tamanho, você vê que esse tênis aqui, você vê que esse tênis aqui, você vê que esse tênis aqui. Bom pessoal, e depois do vídeo on-fit, venho falar aqui para vocês do conforto interno e do ajuste de ambos os tênis. Temos aqui no Questar, um tênis bem justo em todo o seu corpo. Isso vai fazer com que você cometa menos erros na hora de comprar esse tênis. Você vai ter que comprar no mínimo, um número acima do seu casual. Um ajuste aqui também pessoal, por conta do cadastro, da amarração aqui, que fica mais pesado. Ele é mais difícil de fazer amarração. Aqui no Duramo 10 nós temos um pouquinho mais de folga. Claro, comprando o número acima do casual. Mas a gente vê que você comprando, você vai ter um pouco mais de folga. Se você quiser deixar ele um pouco mais apertado, você deixa. Se você quiser deixar ele um pouco mais folgado, você deixa. Por conta da amarração aqui, você não vai ter tantos problemas do que ali no Questar. Então a respeito do ajuste do conforto interno, meu ponto vai para o Duramo 10. Falar aqui um pouco do conforto da pisada. Nós temos aqui uma maciez de pisada nesse tênis aqui, média. A gente vai ter aqui um conforto de pisada que vai ser bom. Já aqui no Questar, eu senti um pouco mais de dureza na pisada. Um pouquinho mais só. Eu senti a pisada um pouquinho mais dura do que ali no Duramo 10. Essa é a diferença. Então meu ponto vai para o Duramo 10. Falando aqui do quesito peso, pessoal. Nós temos aqui no Adidas Questar um peso de 375 gramas no tamanho 41. É um tênis que é robusto. Você vê aí que tem uma grande quantidade de espuma na entressola. Aqui no Duramo 10, só no visual, você tem uma noção de que esse tênis aqui vai ser mais leve. Nós temos aqui um peso de 304 gramas, também no tamanho 41. Então pelo Duramo 10 ser 71 gramas mais leve, vou dar o ponto aqui para ele. Então pessoal, esse foi o comparativo de hoje. O que acharam? Lembrando que eu vou deixar o link aqui do Questar e do Duramo 10 com preço promocional na descrição desse vídeo. Se você está afim de comprar os tênis ou um dos dois, compre no meu link e não perca a oportunidade de comprar no melhor preço. Bom pessoal, vou ficando por aqui. Eu agradeço a você que assistiu esse vídeo até o final. Valeu e até mais!